Veja que o menino do guerreiro foi pro cativeiro que já cantou O canto de revolta pesado no quilombo dos palmares onde se refugiou O amor da luz em continente, pela guerra das florentes, nada adiantou E de guerra e paz, de paz e real, como o povo dessa terra, como pode cantar, nada adiantou O amor da luz em continente, pela guerra das florentes, nada adiantou O amor da luz em continente, pela guerra das florentes, nada adiantou O amor da luz em continente, pela guerra das florentes, nada adiantou